E o que eu vejo hoje, a experiência dentro do interior de São Paulo e até mesmo de outras franquias, é que o gestor, ele se empolga demais, ou seja, ele apaixona demais, porém que parece que é a primeira namorada. Ele estava ali na frente de porta em porta, no canal de vendas externas, em algum momento ele conhece a venda interna e o Edson fala, meu Deus, como eu não conheci isso antes. Todos Cash, conteúdos para você ter uma franquia de sucesso. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Cíntia Silva, Red de Vendas aqui da Prepara Todos. Estamos aqui com mais um episódio do Todos Cash, o nosso podcast para ajudar você a ter uma franquia de sucesso. Pessoal, hoje a gente traz um tema muito bacana, dando continuidade a tudo que a gente vem conversando, sobre estratégias, sobre como a gente consegue alcançar os nossos resultados, melhorar o nosso desempenho, a nossa performance. E hoje a gente vem falar um pouquinho sobre a importância de ser multicanais. Hoje a gente sabe que o mercado, o consumidor, o nosso cliente, ele tem as suas preferências, ele gosta de conversar com a gente no canal que ele prefere, enfim. Então vamos entender um pouquinho como tudo isso funciona e como tudo isso pode ajudar a gente a trazer mais resultado para os nossos negócios. Hoje a gente trouxe um convidado super especial, o nosso diretor, querido diretor aí de São Paulo Interior, Diego Vilar. Seja muito bem-vindo, Diego. Fala Cíntia, tudo bem com você? Um prazer estar aqui nesse podcast que já é um sucesso. Eu sempre imaginei fazer um podcast com um microfone bonito na minha frente, mas hoje é uma plataforma digital, né? Você viu que legal? A tecnologia a nosso favor, né, Di, também? Com toda certeza. E o assunto de hoje é multicanais. Isso mesmo, Di. Então primeiro eu queria agradecer, né, além de dar as boas-vindas, agradecer por sempre colaborar aí com a gente, topar, participar dos nossos conteúdos. É muito bacana a gente ver essa disposição em fazer parte do crescimento, da evolução. Muito obrigado por sempre topar aí os nossos desafios, viu, Di? Eu que agradeço, é uma honra fazer parte desse momento, fazer parte desse podcast. Eu não tenho dúvida que a gente vai desenvolver uma ideia bem legal aqui nos próximos minutos e é muito bom poder construir isso junto com vocês, viu? Muito obrigado pelo convite. Ah, a gente que agradece. Di, falando um pouquinho então sobre o nosso tema de hoje, a importância de ser multicanais, né? Então eu comecei falando dessa questão da exigência hoje do consumidor, né? Tá todo mundo conectado, faz parte da jornada, né, do cliente. Como que você vê tudo isso? De como que você vê essa importância de hoje a gente conectar, né? Se conectar ali com o cliente nos canais que ele tem de preferência? Como que você enxerga tudo isso? Ossi, eu acho que pra gente falar sobre multicanais, a gente tem que dar aí uns dois passos atrás e entender como que era o mundo anterior, né? O mundo antes da evolução digital. Eu costumo dizer que a gente tá passando por um final de uma era. A gente tá passando pelo final da era industrial e começando uma nova era, que é a era digital. E essa pandemia, ela veio pra colocar esse ponto final nas duas eras, esse ato entre as duas eras aí. E quando a gente dá esses dois passos pra trás, com uma ótica do passado, a gente entende como essas empresas, as empresas no todo evoluíram. As empresas antigamente, elas tinham apenas um canal de venda, que era o canal presencial. Algumas empresas ali tinham o canal do vendedor de porta em porta. Eu, como já fui vendedor do cartão de todos também, de porta em porta, eu lembro de histórias de alguns clientes, onde eu passava na casa deles, me falando que geladeira se vendia na porta do cliente também. E muitas vezes era um canal único, né? Era aquela venda dura, aquela venda presencial. E hoje, com esse avanço tecnológico que nós temos, principalmente na era de comunicação, divulgação de informações, a gente vê um movimento diferente presente no mundo digital. As empresas estão cada dia mais preocupadas em divulgar as marcas, produtos e serviços, né? Pro público de diversas formas. E aí a gente começa a falar um pouco dentro do multicanais. Então, multicanais é quando a empresa, ela consegue impactar o cliente em várias frentes e traz o cliente para dentro do seu produto, do seu serviço ou da sua marca ali no dia a dia. Hoje está todo mundo presente digitalmente, né, Di? É muito engraçado, né? Porque eu brinco que as crianças, elas já nascem com aquele chipzinho da tecnologia. Então, hoje, você vê ali as crianças antigamente, vou ler um livro, né? Hoje não, hoje é tudo no tablet, no celular. Vou ler um livro, vou ler um livro no Kindle, né? Então, como você disse, não é só uma era de mudanças. Na verdade, é uma mudança de era, né? Então, a gente sai daquilo que a gente tinha como conhecido, né? Como padrão e tradicional e a gente começa a migrar aí para essa evolução, né? Que é essa mudança de era. Com certeza, sim. Isso me faz lembrar um pouco a década, na verdade, a década de 1870, 1880, ali Thomas Edison, em 1916, acho que era a época ali de 1916, na década de 1910, ele descobriu, ele inventou a lâmpada. E aí, Thomas Edison vem até a mídia, naquela época, e fala assim, nós fizemos hoje uma descoberta que talvez nenhum de nós saberemos como que isso vai impactar. A gente fez uma descoberta muito grande e isso vai impactar em grandes, durante grandes anos, durante bastante tempo. Eu acabei vendo essa entrevista dele, estava lendo sobre isso, na verdade, e eu fiquei imaginando como que um simples movimento, né? Um movimento tão... Aquele momento parecia ser bem simples, impacta até hoje. E fazendo uma relação com a era que nós estamos vivendo, eu acho que as crianças de hoje, a forma que a gente... O comportamento nosso já mudou bastante. Então, eu não tenho dúvida que nós seremos impactados por essa era digital nesse momento, mas vai vir grandes evoluções nos próximos 100, 200 anos ainda. Mas esse é um assunto para um outro momento, acho que é uma questão de entender como que os canais são importantes e como o comportamento das empresas também mudaram quanto a isso, né? E a gente vê isso no meio da pandemia, entrando para dentro do nosso negócio, entrando um pouco mais para o cartão de todos, a gente vê o quão importante é ter ali um multicanais, um omnichannel, impactar o nosso cliente de uma forma positiva em todos os canais. Você é mais ou menos da minha idade, talvez um pouco mais nova com essa carinha, né? Ah, imagina! Ossi, mas voltando, eu acho que você já deve ter passado por aquela experiência de cancelar alguma coisa, ou enfim, de tentar comprar um produto que a empresa não está preparada para esse mundo digital, né? Exato. E às vezes o produto é muito bom, o serviço é muito bom, mas você desiste porque você não consegue fazer uma conexão assertiva, não consegue ter uma comunicação assertiva com aquela empresa. Você desiste de fazer aquela compra ou desiste de cancelar aquilo ali ou vai por outros meios cancelar aquilo, porque a empresa não se atentou ainda a um canal, a multicanais ou a comunicação o tempo inteiro presente ali com o cliente. Olha como que isso impacta dentro do resultado. Exato. É exatamente isso. Eu já passei muito por isso, né? Na hora de comprar e principalmente na hora da gente querer cancelar, né, Gi? Então, a gente percebe que essa questão da frustração que a gente causa na experiência do cliente, né? Tanto na experiência de compra, quanto na experiência de relacionamento com ele dentro da empresa. E como você falou, o quanto isso impacta nos nossos números, porque às vezes o cliente, ele não está naquele momento só saindo daquela jornada que ele está ali. Ele sai para nunca mais voltar, né? Por conta dessas experiências frustrantes. Então, acaba que até na questão da reconquista desses clientes depois, a gente torna isso mais difícil, né? Quando a gente não proporciona para ele uma experiência aí bacana e multicanais, né? Então, alinhando com o pessoal aí, o que é afinal a questão de multicanais, né, pessoal? Então, é a empresa estar presente em todos os canais, em todos os pontos de contato onde você tem ali o seu cliente, né? Hoje o cliente, ele tem as suas preferências, tem clientes que são mais digitais, tem clientes que são mais analógicos, né? Que ainda gostam, ali como o Diego falou, do cara a cara, né? Da presença, do toque ali. Mas é importante a gente estar preparado para todos esses tipos de cliente. Então, como que eu trago isso para a realidade da minha empresa hoje, né? Falando um pouquinho sobre essa questão de trazer essa realidade para a gente proporcionar para o cliente uma experiência melhor, tanto de compra quanto de relacionamento, quais são os pontos principais de que você acredita que eles devem ser considerados na hora de você desenhar, né, uma estratégia multicanais, assim? O que você acha que é importante a gente pensar quando a gente começa a desenvolver isso dentro da nossa empresa? A primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente vai montar uma estratégia de multicanais é o cliente. Eu acho que ele é o pilar de todo o nosso processo e o sucesso dentro do nosso negócio. Não só do nosso negócio, como de todos os outros negócios, né? O cliente hoje, ele tem um leque de oportunidades. O mesmo produto, às vezes, o mesmo serviço, ele encontra num clique, que é na era digital. Então, se esse cliente entender dificuldade no processo, que ele precisa ir num canal específico, que ele precisa ligar no telefone e tal, que ele precisa mandar um e-mail, isso é um dificultador hoje em dia. Quando você tem uma empresa que consegue ter essa acessibilidade, sente que, poxa, eu quero impactar o meu cliente, eu quero falar com ele em vários canais. Ele pode me procurar pessoalmente, ele pode me procurar pela internet, ele pode me procurar pelo Facebook, pode me procurar pelo Instagram, enfim, vários outros canais. Aí você começa a ter uma capilaridade e isso traz um benefício grandioso. Então, eu acredito muito que o primeiro passo para o sucesso do multicanal, de ter um impacto grande com o cliente, é olhar para ele, entender o comportamento desse cliente. E aí eu faço uma análise bem superficial em relação a como o comportamento do varejo mudou. Então, a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente no podcast, mas o comportamento do varejo de 10 anos, 5 anos para cá é completamente diferente. Antigamente, a gente ia numa loja, comprava, fazia uma negociação, entrava em duas, três lojas e comprava aquele produto. Como a gente sabe que hoje o produto está a um clique nosso, muitas vezes a gente olha na internet primeiro, vê o preço, depois vai até a loja, negocia e se a pessoa conseguir chegar num preço ou então fazer alguma coisa melhor, a gente compra o produto ali. Caso contrário, a gente volta e faz a compra pelo site e recebe em casa. Tem uma empresa muito grande que faz isso muito bem e que teve um crescimento exorbitante, exponencial, nos últimos anos. Então, quando você olha para o cliente e entende o comportamento dele, automaticamente o seu negócio não tem outro caminho a não ser crescer. Essa questão da cultura centrada no cliente, acho que também pode ser um papo bem bacana para a gente falar em próximos encontros. Mas ela é extremamente importante para trazer essa sustentabilidade para o seu negócio. Eu costumo dizer que é aquela questão, nem sempre o cliente tem razão, mas o cliente é a razão. Então, se a gente não olhar para ele em tudo que a gente vai decidir, em tudo que a gente vai planejar e desenvolver, a gente está errado. Está errado porque é ele que traz ali essa base para a nossa empresa. Ele é a razão da nossa empresa existir. A gente está falando muito aí no começo do podcast sobre a era digital e a gente tem cada dia avançado mais e mais em relação a isso, mas a gente não pode esquecer o quão importante é também ter as lojas físicas. Porque se você direciona só o mundo digital, só o impacto ali na era digital, você pode perder aquele cliente que muitas vezes não tem acesso ou nem sabe que aquela loja online ou aquele site, ele existe. Então, o equilíbrio, quando a gente fala em multicanais, eu imagino uma roda mesmo e que ela precisa rodar. Essa roda não pode estar no 10, em um e um no outro. Ela precisa estar em 8 em todos ou em 9 em todos, achando o equilíbrio de forma que ela consiga girar. Exato, faz todo sentido. E aí, inclusive, a questão da estrutura física, ela faz parte do omnichannel, às vezes, do multicanal. Às vezes, as pessoas têm um conceito distorcido, de que quando a gente fala dessa questão do multicanal, é de ser só questão do mundo digital, quando, na verdade, não. A ideia é que a gente também tenha, como você falou, outras estratégias para aqueles clientes que também não gostam de ter essa experiência aí pela internet. É, tem que ficar atento a isso para não colocar muita energia em um canal e esquecer o outro. Esse é exatamente o nosso desafio, de como que a gente consegue equilibrar e direcionar esforço suficiente para cada um desses canais. Eu acredito que também, falando um pouquinho dessa questão e dos pontos principais que a gente acredita que precisam ser levados em conta quando a gente pensa nessa estratégia, é essa questão de conhecer o seu cliente, de pesquisar para poder planejar. você precisa entender, né? Pesquisa na sua base, pesquisa no mercado, dá uma olhada no perfil de cliente, essa questão de personas, né? Que hoje está tão em alta também, a gente entender a persona da nossa empresa. Então, eu acho que é extremamente importante a gente ter essa questão de pesquisar, de planejar, de perguntar, de entender a demanda, né? Às vezes tem um cliente que está gritando ali para ser atendido no Facebook e a gente ainda não deu atenção, né? Tem um cliente que está gritando ali por ser atendido no E-mail e a gente não deu atenção. Então, acredito que essa questão da pesquisa e do planejamento sejam essenciais também para a gente poder ter uma estratégia assertiva, né? Isso me traz dois pontos para a gente discutir. O primeiro é o equilíbrio, né? Disso que a gente está falando aí. No começo da pandemia, nós trabalhávamos praticamente um único canal que era o Porta em Porta dentro da nossa empresa, né? E durante muito tempo a gente tentou evoluir em outros canais, mas a gente, por vários fatores, não tinha uma assertividade. E aí veio o fator que mais acelerou as empresas nos últimos oito meses. Você sabe qual foi, Si? Ah, com certeza, né? Foi esse vírus. Foi um colaborador que chama Coronavail. E aí a gente começou a testar ali a venda interna, que é um outro canal. Começamos a trabalhar também com Facebook, Ads, tudo isso, e dentro de um processo de marketing digital. E o que eu vejo hoje, a experiência dentro do interior de São Paulo e até mesmo de outras franquias, é que o gestor, ele se empolga demais, ou seja, ele apaixona demais por um canal. É verdade. Eu brinco que parece que é a primeira namorada. Ele estava ali na frente de Porto em Porto, no canal de vendas externas. Em algum momento, ele conhece a venda interna e o Edson fala, meu Deus, como eu não conheci isso antes. Mas é muito importante que ele entenda esse equilíbrio. Então, acho que o desafio nosso, a gente ainda está, né, no momento da pandemia, mas pós-pandemia também, não só agora, já é um desafio, mas também pós-pandemia, é trabalhar e achar esse equilíbrio entre os canais. Porque foi o que a gente falou. Muitas vezes, o seu cliente, ele não vai estar com o telefone na mão, ele não vai estar conectado numa rede social. Você vai encontrar ele sentado na porta de casa, esperando alguém chegar e conversar com ele. São habilidades diferentes que o gestor precisa também desenvolver dentro desses canais. Porque cada canal tem suas peculiaridades, né? Sim. E é importante também, a gente entender que os canais, eles não concorrem, né, de, na verdade, eles se complementam, né? E acho que esse equilíbrio, ele ajuda a gente a entender como que um canal pode até impulsionar o outro. E eu acho que é um pouco do que a gente viveu também agora nessa questão da pandemia, né? Então, como que o canal interno pode impulsionar, né, o canal externo? E como que o canal externo pode impulsionar o canal interno digital, impulsionar o analógico, analógico, impulsionar o digital? Porque, na verdade, às vezes a gente tem essa questão de apaixonar e agarrar, né, num canal só, porque a gente acaba enxergando outros canais como concorrentes desse, né? Ah, tá dando tudo certo aqui, eu vou ficar aqui, né? E a gente não consegue ter essa visão sistêmica de como as coisas podem se impulsionar e eu otimizar, né, esse meu resultado. Com certeza. Existe uma sintonia entre os canais, né? Aquele equilíbrio que a gente estava falando. E aí, dentro disso que você está falando, assim, na sua fala anterior você falou sobre o cliente que está ali gritando no Facebook, pedindo ajuda e o quão importante isso a gente olhar, mas aí eu trago uma outra ótica para dentro do nosso negócio, que é a ótica de que, muitas vezes, não só é importante o canal, mas também o serviço que você está oferecendo. Dentro dessa evolução toda, nós, dentro dessa pandemia toda, nós evoluímos muito em serviços dentro da atuação de empreendimento, né? Então, hoje, nós temos um braço financeiro que é a mais todo, nós temos um braço educacional que eu preparo a todo, nós temos um braço de consultoria das clínicas parceiras, a Monsaúde. Então, hoje, a gente tem um produto, um serviço muito mais completo que a gente começa a atender as outras necessidades também daquele cliente. E por isso que é importante, como você disse, entender o cliente, entender o anseio desse cliente. O que que, de fato, ele precisa? Então, imagina que cenário maravilhoso quando você tem o equilíbrio dos canais, consegue entender o seu cliente e colocar e oferecer para ele o produto específico que ele precisa. Isso é a perfeição do multicanais, né? Di, eu queria criar uma polêmica aqui no nosso papo, tá? Quando a gente fala em WhatsApp, tem muita gente que defende, né, esse relacionamento com o cliente via WhatsApp, tem muita gente que não é a favor, né, que é contra. Como que você vê essa questão do WhatsApp hoje no relacionamento com o cliente? Quais são os prós e quais são os contras, assim, na sua visão de tudo isso? Sim, é o seguinte, eu vou dar uma virada também para alguns dois, três, cinco anos atrás, eu acho que vale a pena a gente fazer esse recorte, né? Quando o WhatsApp começou, eu lembro que as empresas proibiam, né, o uso do WhatsApp no horário de trabalho. Então, a gente ainda não tinha noção do que poderia ser essa ferramenta. Gente, eu lembro disso. É difícil ter vinte e poucos anos ainda. Ai, muito. Mas as empresas, elas proibiam a prática do WhatsApp no dia a dia. E durante muito tempo foi discutido se realmente fazia sentido ter o WhatsApp ou não por performance dos profissionais. E aí, hoje, eu deixo uma pergunta para você que é, qual empresa não tem um grupo de WhatsApp? o quanto que essa ferramenta facilitou os processos dentro de uma empresa e a comunicação? Então, a gente não pode fechar os olhos para isso, porque se facilita tanto para os colaboradores, para a organização, também a comunicação com o nosso cliente. Nosso cliente, ele está nessa ferramenta, sim. Agora, o WhatsApp, ele tem algumas armadilhas que nós precisamos tomar muito cuidado, porque o WhatsApp virou uma ferramenta de imediatismo. As pessoas, elas te mandam uma mensagem, elas esperam uma resposta em dois segundos, e se você não responder, elas estão, elas vão te mandar outra resposta, e isso, na ótica do cliente, pode soar como uma prestação de serviço. Então, esse é uma armadilha do WhatsApp. Segundo, é que o WhatsApp, ele pode ser um pouco desorganizado se a empresa não souber trabalhar. Então, uma pior coisa que você pode fazer é deixar de responder um cliente. Então, eu acredito muito na ferramenta, eu acho que é, sim, uma ferramenta de um multicanal, mas com algumas restrições, com algumas atenções. Nós precisamos ter uma ferramenta gerencial para que isso aconteça de uma forma organizada. Não adianta apenas abrir um canal desse, que existe um grande potencial, mas não tomar os cuidados necessários para o seu cliente ficar satisfeito. Eu tenho a mesma visão com você em relação à questão da facilidade que a gente tem hoje de encontrar as pessoas. Então, eu acredito que é uma ferramenta que a gente tem um alcance maior. Mas a gente precisa ter um planejamento muito bem estruturado para a gente receber essas demandas. Como você falou, cada vez mais o cliente quer as coisas em tempo real. Então, ele sempre procura canais que proporcionem isso para ele, uma resposta rápida daquilo que ele está buscando. está aí o Google, né? Está aí o Google que não deixa mentir. Às vezes, a gente tem uma consulta agendada, mas a gente entra lá para ver no Google qual que é o que a gente está sentindo, o que pode ser que está acontecendo com a gente, porque a gente quer uma resposta imediata. Então, eu vejo essa questão do alcance que a gente tem, mas eu também acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, mais uma vez, o foco no cliente na hora de estruturar a nossa equipe, o nosso atendimento, o jeito de falar com o cliente no WhatsApp, a comunicação. Então, eu também acredito que é uma ferramenta que pode potencializar, mas ela tem que ser usada com cautela e, assim, com uma certa, não digo nem supervisão, mas eu digo com um cuidado gerencial maior. Você, vou fazer uma outra pergunta dentro disso que você falou e eu acho que vai ser um pouco polêmica também, já que eu sei que você gosta de polêmica. Você falou sobre o jeito de falar com o cliente. O WhatsApp, ele é uma ferramenta que durante muito tempo ela se titula como uma ferramenta informal, né? Sim. Agora nós começamos a ver o WhatsApp entrando nesse traço financeiro, não só aqui, mas em todo mundo, mas ela é uma ferramenta informal. Você acha que a relação com o cliente ela tem que ser mais formal ali, as pessoas precisam ter mais status, ou você acha que o canal do WhatsApp pode ser uma coisa mais informal em relação a mandar um emoji para o cliente, de uma estratégia de praticar um rapor ali com aquele cliente. Como que você vê? Geralmente, as pessoas que elas têm esse perfil de utilizar, o WhatsApp, elas já estão meio acostumadas com um pouco dessa comunicação informal. Eu acredito que, sabe quando o meio educa? Eu acredito que o próprio meio, o próprio mercado e as outras empresas que utilizam dessa estratégia, elas já trouxeram um perfil de comunicação diferente. Eu acredito muito que dá para a gente ter uma comunicação que, vamos dizer assim, que beira o informal, que beira o informal, mas eu acredito muito que a gente tem que tomar cuidado ainda com o nosso tipo de persona. Por isso que é importante a gente conhecer o nosso cliente, porque tem gente que vai gostar do emoji, tem gente que não vai gostar do emoji, tem gente que vai entender, tem gente que não vai entender. E depende do emoji também, né, Cintia? Depende do emoji. Depende do emoji, tem que tomar cuidado quando a gente vai encaminhar as mensagens hoje em dia também, a gente entender também essa questão de estar sempre atento a como a gente está comunicando, o que a gente está comunicando, até porque é diferente de um telefone onde ele sente o tom da sua voz, diferente de estar ali presencialmente, no WhatsApp a gente tem muito aquela questão do tom da comunicação, né, de... Então pode ser uma via de mão dupla aí, né, uma faca aí de duas faces, porque dependendo do tom da comunicação, a gente não sabe como é que a pessoa vai entender isso, né? Então por isso que é importante a gente adaptar isso para o nosso cliente. Eu concordo com o Gê, integral em relação a isso, viu? E a linha muito tênue, né, entre você ser informal, mas de uma maneira que você realiza ali e supra a necessidade do seu cliente, ou ser informal e perder a mão ali de alguma forma que é o desrespeito, enfim, você perde ali ou a venda que você está fazendo ou o relacionamento com o cliente. Realmente, o WhatsApp tem que tomar muito cuidado com isso. Exato, tem que estar tudo muito bem alinhado, né? A comunicação, o cliente, o tom, o que a gente quer comunicar. Então eu acho que tem que estar ali tudo... Quem vai comunicar, né, Di? Então a gente tem que estar com tudo bem alinhado para que a gente usufrua do benefício que é ter um canal como o WhatsApp, né? para atender aí a demanda dos nossos clientes, né? E você falou também dessa questão do desafio de ter o WhatsApp, da questão gerencial, né? Porque muitas vezes a gente não consegue medir se a gente não tiver isso centralizado, né, Di? E aí não só o WhatsApp, mas também todos os outros canais. E eu acredito que a gente... Aí a gente já começa a olhar para uma questão de ferramenta mesmo, né? Como que a gente consegue centralizar tudo isso para a gente não perder essa mão, essa gestão, todos os canais se comunicarem, terem o mesmo tom? Como que você vê isso? Você acha que a gente tem que centralizar? Como que você acha que tem que ser isso? Você, eu acho que é importantíssimo que exista uma sintonia entre os canais, né? Porque senão as informações elas ficam perdidas. Informação perdida não é válida, não dá para você trabalhar e ser assertivo com o cliente. Então, o que eu vejo muito acontecer é que as pessoas elas começam a tentar fazer os canais, mas elas não conseguem conectar todas as pontas e não conseguem fazer daquela informação ali algo melhor para evoluir com o cliente. E o que a gente vê na era digital acho que a grande sacada é a grande evolução dessa era é justamente a informação. Então, às vezes se você tem um CRM, um HubSpot, enfim, qualquer ferramenta de CRM que consiga fazer essa junção das informações, você começa a entregar para aquelas pessoas que trabalham com você ou então para o seu cliente uma informação mais fidedigna. E aí, você entende mais o seu cliente. Então, exemplo, imagina que vou colocar aqui uma situação hipotética que eu tenho um cachorro e eu vou de seis em seis meses com ele numa consulta veterinária. Eu posso fazer aquilo ali durante anos e anos e anos, durante seis meses ou pode ser que eu comece a trabalhar e atuar naquilo ali durante uma vez ao ano apenas. Então, eu vou esse ano, aí no outro ano eu vou só uma vez ao invés de seis em seis meses. Se você tem aquela informação de que eu vou de seis em seis meses levar o meu cachorro, na primeira vez que eu falto, você consegue identificar isso e me mandar uma mensagem. Ei, Diego, tudo bem? Estamos sentindo sua falta. Você não trouxe o cachorro, sei lá o nome, o Thor. Você não trouxe o Thor na consulta semestral. Te mandando essa mensagem porque sabemos o quão importante é ter o seu amigo saudável. E olha como que isso vem dentro de todo um processo de CRM. Então, eu estou dando um exemplo básico aqui, mas o CRM entrega muito mais que isso. E aí, trazendo isso para dentro do nosso negócio, é o que nós estamos fazendo com o RobSpot. Eu estou fazendo uma propaganda do RobSpot, depois que a gente tiver mais de um bilhão de views, você pode cobrar uma comissão para a gente ver o símbolo do RobSpot. Pode deixar. Mas é um apoiamento muito, muito bom, que está ajudando bastante a gente, é excepcional. Então, você tem que, de alguma forma, ligar a sua pergunta inicial. Se não houver uma ligação das contas, realmente, não tem multicanal, não tem uma eficiência, não tem como você ter sucesso com o cliente se você não tem informação ali na ponta assertiva. Exato. É muito importante, muito importante a gente ter um lugar onde a gente consegue buscar informação. Então, eu acredito que nesse conceito a gente tem evoluído muito aqui no grupo essa questão da implementação do próprio HubSpot e de outras ferramentas também, eu acredito que vão ajudar a gente a impulsionar os nossos resultados. E aí, só para a gente sintetizar, de já caminhar para o final, como você acha que tudo isso pode ajudar a gente a chegar aí na nossa meta esse ano de 5 milhões de Kias e olhar também para o nosso próximo step de 2021? Como você acredita que essas estratégias podem ajudar a gente aí a chegar nesses números aí que a gente tem? No meio da pandemia nós começamos a atuar de forma mais veemente em todos esses processos, né? E o nosso resultado ele dobrou, graças a Deus aí nos últimos meses. Isso não foi apenas pelo nosso esforço, obviamente tem um grande percentual de todos os nossos colaboradores e franqueados, gestores, diretoria, vice-presidentes e presidente, inclusive quero deixar um abraço para todos que eu mencionei aqui e todas as nossas unidades de negócio que são tão importantes quanto. Abraço para todo mundo aí, parece que é um momento de lobby, viu? É. Amor saúde, clube de vantagens e mais todos, mas é porque eu estou com saudade de todo mundo. Essa pandemia deixou a gente distante fisicamente, mas todos estão em nossos corações. Enfim, vamos voltar aqui no momento da cidade, do podcast, eu acho que a gente não foi só isso, não foi só o trabalho, foi muito como a gente fez e a inteligência que está por trás disso, né? Sim. A gente começou a, de fato, entender um pouco mais sobre o nosso cliente e eu vejo que as empresas que olham para dentro disso, olham de verdade mesmo, não é fingindo que está olhando, não, ah, eu vou fazer aqui um site porque agora está todo mundo online, não. O que que o seu cliente está procurando, como ele procura para esse site, como ele navega, qual que é a melhor experiência de navegação dentro do site para o seu cliente, quantos cliques ele tem que dar até fechar uma compra, você tem uma equipe treinada de porta em porta, você tem uma equipe treinada de vendas internas, o seu vendedor, ele está mais preocupado em vender ou ele está mais preocupado em suprir uma necessidade. Quando você olha para o cliente e você consegue trazer essa cultura para dentro do negócio, eu acredito muito que a evolução em qualquer empresa, ela é extraordinária. Então, nesse momento nosso, a gente começou a colher o que que nós estamos plantando nesses últimos tempos, que é justamente uma organização, uma estrutura organizacional com todas essas pontas sendo interligadas. Entendeu? Você concorda comigo, Cintia? Não, concordo muito e eu fico muito feliz de ver essa evolução e essa, cada vez mais esse foco no cliente, que eu acho que tem muito a ver com a questão da nossa filosofia que é a administração solidária, que é a gente direcionar ações que ajudem o cliente a conquistar tudo aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja e suprir as suas necessidades. Então, eu acredito que as nossas estratégias, elas estão muito direcionadas nesse sentido e elas fazem muito, muito, muito sentido. Então, eu fico muito feliz em ver e poder fazer parte dessa evolução também. então, isso é muito satisfatório e faz muito parte do propósito. Então, quando faz parte do propósito, a gente não tem como não ficar feliz. É só o começo, né? É só o começo. Assim, quando eu olho para frente, fazendo parte aqui, parte do grupo, quando eu olho para frente, eu não consigo enxergar onde a gente pode chegar. Eu não consigo ver um limite para tudo isso que está acontecendo, porque está totalmente ligado a acompanhar as pessoas aí nessa jornada, né? Nessa jornada aí de conquistar os seus sonhos, seus objetivos. Então... Nós podemos usar as palavras de Thomas Edison. Nós estamos fazendo hoje, mas nós não sabemos o quanto isso vai impactar em quantas gerações. Não tenho dúvida que a gente está cada dia construindo algo que vai mudar não só o comportamento, mas também cultura de muitos países aí pela frente. Que bom poder fazer parte disso tudo. Muito bom, Di. Di, eu amei o nosso papo. já deixo um gostinho aqui de quero mais, né? Para a gente fazer mais conteúdos com você. Muito obrigada mais uma vez. Para a gente finalizar aqui, eu gosto de pedir para o pessoal algumas dicas, algumas indicações. Então, eu queria que você deixasse aí para o pessoal uma dica, uma referência que você tem aí para a galera que quer aí melhorar os seus resultados, enfim, se desenvolver. E uma sugestão também de leitura, de livro aí. vamos incentivar essa galera a ler. Fala para a gente aí essas sugestões. Sim, na verdade, antes de eu deixar aqui as indicações, sugestões, eu quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui em mais um episódio. Foi um prazer e espero voltar em breve, tá? Se Deus quiser pessoalmente, né, Cintia? Sim. beijas. Uma para mim, uma para você. Eu gosto, eu gosto. Não, isso aí já está marcado. Já vou pensar nisso. Tá bom. Bom, sobre as referências, eu acho que uma empresa que fez isso muito bem no nosso mercado, uma empresa brasileira que faz isso muito bem é a Magazine Luiza. Ela inventou o varejo, era uma empresa que não era, não estava entre as tops há alguns anos e ela vem reinventando todo esse mercado do varejo. E o que mais me deixa incrédulo é que eles sempre olham para o cliente. Então, existia aí uma grande guerra entre os vendedores físicos e os vendedores online. Hoje, você pode comprar online, você pode comprar com o cliente, mesmo preço. Eles fazem isso muito bem, é um case de sucesso que eu acho que quem quiser aprofundar um pouquinho mais dá uma estudada. E eu vou deixar um livro, Ossi, mas também quero deixar um documentário que fala muito sobre essa era digital e como nós somos impactados o tempo inteiro. Esse documentário é um pouco assustador, mas tem um lado que eu convido a todos os ouvintes a escutar a ver o documentário por uma outra ótica. A ótica que o quanto nós somos impactados e o quanto é importante esse multicanais. Não sei se você já teve o prazer ou o desprazer, porque no dia que eu estava vendo esse documentário, eu estava correndo na esteira da academia, eu parei de correr para terminar de ver o documentário de tão chocado que eu fiquei. Chama O Dilema das Redes. Assisti, eu assisti. O dia que eu assisti esse documentário, eu saí tirando o celular de todo mundo aqui de casa. Ali dá para a gente ter uma noção de como nós somos impactados e o quanto que essa era digital veio com informação e como trabalhar as informações traz muitos fatores para as empresas e fatores tanto positivos quanto negativos. Mas é uma coisa indiscutível. Nós estamos sendo impactados e para as empresas de forma assertiva. Eles conseguem cada dia mais ter atenção do cliente. E aí, a última sugestão, indicação, fica um livro já dentro do nosso ecossistema. É um livro já obrigatório e quem ainda não leu, não perca a oportunidade que é os Customer Success. Em português, o sucesso do cliente. É um livro que fala muito sobre como lidar com o cliente, fala sobre multicanais, Omnichannel, e como essa nova evolução e como a gente pode melhorar cada dia e entregar mais para o cliente. Então, essas são as minhas dicas. Espero que vocês leiam e gostem bastante. Mais uma vez, a gente está aqui finalizando o nosso podcast. Estou muito feliz por ter batido esse papo aqui com você. Quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada por toda a sua disposição. Parabéns pelo trabalho que você faz com a regional, com o engajamento que você tem com a galera, com os resultados e todas essas frentes do grupo. Muito obrigada por toda essa contribuição. E a gente vai ficando por aqui, galera. É isso. Acompanhe aí os nossos próximos episódios que tem muita coisa bacana para vir pela frente. Logo, logo, o Diego está aqui de volta com a gente também. Um super beijo para vocês e até o próximo episódio do nosso Todos Cast. A produção desse podcast é da Prepara Todos, a apresentação de Elzinha Cintia Silva, a direção do Bruno Aranha, a assistência do Hugo Bueno e a edição do Vinícius Sobrinho. Um abraço e até a próxima, pessoal. e até a próxima, pessoal.